Eu acabei de ver este vídeo aqui do Boogie to 9880, que é esse gordão aqui, The Dark Sad Life of Boogie to 9880, do Mike Klum no canal dele aqui do YouTube. E cara, eu fiquei muito triste, tá ligado? Eu realmente fiquei muito triste de ver esse documentário, porque o Boogie, né? O Boogie, ele ficou muito conhecido na internet, fazendo aquelas sketches dele, lembra que ele tá aqui, ó, jogando Magic The Gathering? E aí o cara começa, o cara comba ele ali, e ele fica maluco e vira mesa, né? Ele vira mesa. Montan, é Montan Dew, é assim, né? Montan é com M, né? Não, Montan é com N. Tem o personagem, ele criou um personagem, há um tempo atrás, chamado Francis, né? Esse gordão aqui, ele criou um personagem chamado Francis, que era aquele nerdola clássico, né? Aquele cara que fica bravo com tudo que tu faz e tal. E aqui, nesse Where Is My Montan Dew, é muito bom porque ele separa um refrigerante dele, né? Que é esse Montan Dew, lá nos Estados Unidos é bem conhecido, aqui no Brasil nem tanto. E ele pede, cadê meu refrigerante? Cadê meu refrigerante? E alguém tomou o refrigerante dele, alguém tomou o Montan Dew dele. E aí ele começa, ele vai procurar, ele vai procurar ali o refrigerante dele no micro-ondas, nos armários. E ele fala, não, deixa eu cheirar teu hálito, deixa eu cheirar teu hálito, ele quer cheirar a boca dos amigos dele pra ver se os caras comeram o Montan Dew dele e começa a quebrar as coisas e tudo mais. Então, tipo, o Bug, ele ficou muito conhecido lá atrás com esses memes, ele ficou muito conhecido lá atrás com esse tipo de coisa. E hoje, o Bug, ele é o que eu chamo de vítima profissional. Ele é aquele cara que ele se tornou uma vítima profissional, onde tudo que ele faz, tudo que fica em volta da vida dele é se vitimizar devido aos problemas que ele teve na vida dele. E todos nós temos problemas, né? Acho que a grande maioria de nós aqui tivemos uma família não tão convencional, tivemos alguns problemas familiares, tivemos, né, eu acho que mais de 50% da população brasileira, ainda mais um país de terceiro mundo como o nosso, tem problemas, teve problemas, teve problemas na sua criação, teve traumas ferrados. Só que o Bug viu o quê? O Bug, ele usa uma parada que eu sempre comentei pra vocês, que é a tal da chamada a carta da empatia. Então, tipo assim, eu estou fazendo aqui minha live e daqui a pouco eu comento que eu fui abusado pelo meu tio, entendeu? Ou daqui a pouco eu falo que o meu pai me abandonou e tal. E aí as pessoas tendem a ter empatia com pessoas que têm problemas, né? Fala, porra, caralho, eu conheço um amigo que passou por isso, ou eu passei por isso e tal. Só que o Bug, ele ganhou muito dinheiro, né? Eu tava até olhando o canal dele aqui, faz anos que eu não olho o canal dele, tá? Faz realmente anos que eu não olho aqui o canal dele. Eu fiquei sabendo desse documentário através de outros youtubers que eu acompanho na gringa, né? E aí voltando aqui um tempo atrás do canal dele, né? Voltando aqui um pouco atrás do canal dele, e ele tem 4 milhões de inscritos, né? 20 mil views, 13 mil views, 20 mil views. Tipo, ele tá trazendo, ele tá trazendo, tipo, a mesma quantidade de views praticamente do que eu trago no meu canal secundário, tá ligado? Aqui, ó, foi um dos últimos vídeos que eu tentei... Não, não, esse aqui... Não, 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 esse aqui não, porque esse vermelho foi ele que colocou ali. Deixa eu ver... Eu não sei qual foi o último vídeo, talvez, que eu olhei dele. Talvez foi da cirurgia bariátrica... Eu não sei, cara, mas... Voltando aqui um pouco mais de um ano atrás... Talvez um pouco mais de um ano atrás... Ele era um cara que trazia um conteúdo irreverente, um conteúdo interessante... Ele jogava os jogos, ele dava a opinião dele sobre jogos... E eu sempre gostei muito dele, não pela parte de, tipo, ele ter passado por alguns traumas que eu passei... Mas por ele ser uma pessoa carismática, né? Ele é uma pessoa... Ele era uma pessoa carismática, né? Pelo menos ao meu ver, né? E foi, de certa forma, uma inspiração minha lá atrás, né, cara? Eu falei, pô, cara, se esse gordo escroto consegue fazer, eu também consigo, né? Porque eu também sou um gordo escroto. Mas, resumindo, cara, se a gente voltar três anos atrás, aqui, quatro anos atrás... Três anos atrás, os vídeos dele tinham muito mais views, né? Cento e poucos mil views, duzentos mil views... Cara, tinha uma quantidade de engajamento muito maior, né? Só que o grande problema dele... O grande problema do Buggy, o que fez as pessoas se afastarem dele... É que ele virou uma vítima profissional, né? Tudo o que acontece na vida dele era por culpa de outras pessoas e não por culpa minha, entendeu? Então, ele é aquele legítimo pobre que ficou rico e não sabe o que fazer com o dinheiro, né? Então, naquele documentário... Naquele documentário, cara, é muito triste, cara. Acontece algumas das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Onde... Olhem o documentário dele, mesmo vocês não conhecendo... Mesmo vocês não conhecendo ele... O cara mostra algumas cenas bizarras, onde ele fala assim... Eu tenho quatro milhões de inscritos. Eu não posso trabalhar num emprego convencional. Ele fala. Ele vai numa entrevista de emprego... Ele vai numa entrevista de emprego... E ele começa a falar assim... Ah, é porque eu tenho depressão. Porque eu tenho não sei o quê. Porque com essa mulher aqui... Ele vai com essa mulher aqui... E ele começa a fazer uma entrevista de emprego... Não tô mostrando, né? Ele vai com essa mulher aqui... E ele vai na entrevista de emprego... E ele começa a falar... Eu tenho depressão. Eu tenho obesidade. Eu tô com 48 anos. Eu tomo não sei quantos remédios. Eu tenho depressão... Eu tenho obesidade mórbida. Eu tenho... Sabe? Tipo... E aí ele fala assim... Ah, e se tu pesquisar meu nome na internet... Tu vai... Talvez... Achar ali que tem pessoas me acusando de pedofilia... E bater na minha esposa. Pô, caralho... Até a mina fala assim... A mina chega e fala... Não, vem cá... Você acha que você vai conseguir um emprego falando isso? Eu não posso isso... Eu não posso aquilo... Eu não posso não sei o quê. Então... O Buggy 29080... O Buggy apenas, né? Ele é um daqueles que eles chamam de... Original Gangsters, né? Os caras antigos do YouTube... Que sementaram... Pavimentaram... Pra muitas pessoas entrarem, né? Pra muitas pessoas entrarem. E aí... Nesse documentário... Fica mostrando... O tempo... O tempo todo... Quanto dinheiro ele tem no banco... Quais são as dívidas que ele tem... Quais são as coisas que ele tem... Né? E aí... Comenta do Megathread dele, né? Quando tu tem um Megathread no Reddit... Significa que alguém não gosta muito de você. E alguém fez um Megathread dele... Lá atrás... Há uns 5, 6 anos atrás... Mostrando toda a hipocrisia dele... Cara, um Megathread... Quando é um Megathread, cara... É pior do que tu cair na malha fina da Receita Federal, irmão. Eu, sinceramente... Eu preferia cair na malha fina da Receita Federal... Do que alguém fazer um Megathread, meu. Um Megathread é quando alguém... Pega a tua vida inteira... Tua vida inteira... Teus tweets... Tudo, tudo, tudo. Pega teus tweets... Pega todas as tuas coisas... E destrincha tudo, cara... Destrincha tudo... Arrebenta contigo de uma maneira absurda... Mostra toda a tua hipocrisia... Todas as coisas que tu falou brincando ou não... Fora de contexto... Sabe o diabo a quatro? Né? E ele teve um Megathread que prejudicou muito ele. E aí mostra que ele tá quebrado. Mostra que ele tá completamente quebrado. Ele ganhou... Centenas de milhares... Centenas de milhares de reais... Na carreira dele no YouTube. Né? E... E ele gastou tudo em criptomoeda. Ele torrou... Alegadamente ele torrou... 750 mil dólares em criptomoeda. Porque ele foi um daqueles idiotas que não comprou Bitcoin. Comprou um monte de outras shitcoins esperando... Que uma delas ia ser a moeda tocada por... Satoshi Nakamoto que ia explodir. E esse cara pegou e perdeu... Mais de meio milhão de dólares, segundo ele. E esse é um erro que acontece com... Aquelas pessoas com o novo rico. O novo rico... A primeira coisa que o novo rico faz é... Comprar um iPhone... Comprar um carro melhor... É... Parecer uma pessoa rica. É... É tentar parecer algo que ele não é. E com o dinheiro que o Bug tinha... Ele podia ter quitado a casa dele... Ele podia ter comprado um carro à vista... Ele podia ter feito tudo isso. Mas não. No caso dele... Ele literalmente gastou tudo com prostitutas. Ele gastou tudo com prostitutas... E... Pop e Funko. Eu não tenho nenhum Pop e Funko, mas... Com coisinhas pra enfeitar os cenários dele. E aí mostra coisas bem ferradas... Como por exemplo hoje... Os custos que ele tem hoje. Os custos que ele tem hoje... E isso aqui me deixou muito triste, cara. Isso aqui foi uma das coisas que realmente... Me deixaram triste porque... Eu admirava o Bug há muitos anos atrás... Até ele virar uma vítima profissional, né? Onde o conteúdo todo dele era... Baseado na vida de merda que ele teve. E acreditem. Eu sei o que é que tu tem uma vida de merda. Só que eu não quero replicar a minha vida de merda. E eu não quero... Sabe? Tipo... Ficar usando a carta da empatia com vocês. Eu quero que... A minha vida de merda que eu tive antes... A vida de merda que eu tive antes... Onde eu tive muitos problemas... Alguns de vocês sabem algumas coisas... Mas eu prefiro não comentar. Eu tive muitos problemas... Muitas merdas que aconteceram. aconteceram comigo. Isso passou. Isso é passado. Eu quero é... Saber da minha família. Eu quero saber das minhas filhas. Eu quero saber do agora. Eu quero saber do meu futuro... Próspero. E do meu futuro... Feliz com a minha família. E não do futuro... Do passado triste que eu tive. E o Bug é exatamente o oposto. Ele ficou preso no passado. Parece que todos os dias ele tá lá naquele... O dia da marmota, né? Ele tá preso num loop... De auto-sabotamento... Devido aos problemas que ele teve no passado. Ah, de abuso... De não sei o que... De abandono... De blá blá blá... Show de bola, cara. A maioria dos brasileiros... Tem boa parte desses problemas também. E aí ele mostra aqui... Os custos dele, né? O seguro de saúde dele, né? O plano de saúde dele é 800 dólares. Cara, eu achei muito barato. 800 dólares. Health insurance dele aqui... Eu achei muito barato. Daí tem medical bills, né? As contas médicas. Utilities é tipo... Energia, água... Esse tipo de coisa, né? Coisas que ele foi no médico... Physical therapy. Eu não faço nem ideia o que que seja. Labs, que é os remédios que ele toma. Os remédios que ele gasta em custo laboratorial. O pagamento do Tesla que ele comprou. Ele fez uma live um tempo atrás que deu muito problema. Onde ele falou que ele comprou um Tesla de 30, 40 mil dólares lá. E cara, ele nem entra direito na porra de um Tesla, né? E aí tem o seguro do carro. Aí ele falou assim... Não, lançou Diablo 4. Eu tive que comprar. Lançou Final Fantasy XVI. Eu tive que comprar. Lançou Tears of the Kingdom. Eu tive que comprar. Cara, não. Não, tu não tem que comprar nenhum desses jogos, sabe? Tipo assim, pô, o cara... O cara, ele vive uma vida onde ele precisa comprar o jogo porque lançou o último jogo. E acreditem. Eu sei muito bem o que é isso. E aí tem a hipoteca dele. Tem aqui comida, internet. E dates. Cara, ele... Não, e aí tem mais aqui. Vai, ó, gasolina, roupas, Netflix, Hulu. Porra, cara. Sabe? Tipo assim, o cara dele falou assim que... Ele tem um custo fixo de 7 mil dólares por mês, cara. Ele tem um custo fixo de 7 mil dólares por mês. Isso é muito maior. Isso é muito maior do que... Do que a média de salário de um... De um americano, né? E se a gente for parar pra olhar o canal dele no YouTube hoje... O canal dele no YouTube hoje gera 44 mil views por dia, né? Um canal com 4.1 milhões de inscritos, né? Se a gente botar 44 vezes 5, ele ganha 200 dólares por dia, vezes 30. Ele ainda ganha seus 6 mil dólares por mês, né? Só que ele nunca mais conseguiu... Cara, isso aqui... Cara, 6.600 dólares nos Estados Unidos. Dá pra viver uma vida muito boa. Como ele mostrou ali, né? Ele paga 2 mil de hipoteca. Ele paga 2 mil dólares de hipoteca. Se tu pegar ali menos, sei lá, 800 dólares de energia, aquecimento e a putaria toda... Ele gasta 800 de comida. Sabe? Cara, dá pra viver uma vida confortável com o que ele ganha do YouTube hoje. Só que o cara só come fast food e tudo mais. Então, tipo assim... E outra coisa, né, cara? Uma coisa que eu odiei ver aqui nesse documentário... É que ele sempre... Ele parece o Tupac. Ele parece o Tupac. Quem conhece um pouco do Tupac aí... Sabe que o Tupac cantava as músicas dele como se ele já tivesse morto. Tá ligado? O Tupac, ele cantava as músicas dele como se ele já tivesse morto. Como se ele já tivesse morrido. Como se as pessoas estivessem lembrando dele. E o Book, nesse documentário, ele comenta, né? Ele tem uma namorada de 20 anos. Ele tem 49, né? 48, 49. E... E aí ele fica falando, né? Que ele não tem nada. Que não sei o quê. Então, tipo assim, cara... Pra mim, ele foi, há muitos anos atrás, uma figura muito inspiradora. E eu sempre gostei desse tipo de conteúdo. Eu sempre adorei esse tipo de conteúdo. O conteúdo que eu faço hoje é o conteúdo que eu sempre admirei. Seja conhecendo o Charlie do Moist Critical lá atrás, o Muta Heart, o Buggy to 980, o PewDiePie. O PewDiePie quando saiu da parada de fazer gritinho com o joguinho e entrou mais pra uma parada de vlog. Eu sempre gostei muito desse tipo de conteúdo. E é o que eu faço hoje. Que é ligar a câmera e bater um papo com vocês. E... Tu vê que o Buggy tá falando ali que... Que ele... Que ele não vai mais durar mais, sei lá, 10 anos e... E sei lá, cara. Mostra algumas coisas muito bizarras. Mostra, literalmente, ele tomando banho de banheira. Ele e a namorada dele tomando banho de banheira pelados, tá ligado? E o cara filmando ali. Parece aquele meme do Cristiano Ronaldo filmando, sabe? Tá dando um problema e o cara tá filmando. Eles botam aquele meme do... Tá dando uma briga desgraçada e o cara tá lá, né? Filmando e tomando um vinhozinho. Então, tipo... O Buggy deixou de ser uma inspiração pra mim. Deixou de ser um cara que eu admirava. Porque ele passou a ser uma vítima profissional. E eu acho que... Ele foi a primeira vítima profissional que eu conheci na vida. Onde pegou toda a... Pegou todo... Todos os... Todos os problemas que ele tinha. E passou a ser o conteúdo principal do canal dele. Tá ligado? E às vezes a gente fala de problemas. A gente fala... Às vezes a gente... Às vezes nós que fazemos live stream e começamos a... A se expor, né? Se expor bastante na internet. A gente começa a abrir certas portas, né? A gente começa... Às vezes a dar abertura pra vocês saberem coisas que pouca gente sabe. Só que o conteúdo dele passou a ser simplesmente aquilo. E aí ele conseguiu fazer implante nos dentes. Ele fez implante em todos os dentes. Ele arrancou literalmente todos os dentes da boca. Botou aqueles parafusos. Ele botou implante. Ele botou implante em todos os dentes dele. Ele fez cirurgia bariátrica. E eu lembro que ali naquela época onde ele fez a bariátrica. Ele fez implante nos dentes. Eu falei... Caraca, o bug vai voltar. O bug vai voltar. Ele vai deixar... Essa parada de que... Ah, porque eu sou gordo. Porque eu tenho depressão. Porque meus pais me abusaram. Porque não sei o que lá. Porque... Ele vai deixar isso de lado. E eu sei. É difícil. Deixar isso de lado. Acredite. E ele vai... Agora sim. Ele vai emagrecer. Um sorriso... Cara... Eu botei, né? Lentes nesses dentes aqui de cima, né? Um sorriso... Mais bonito. Te dá confiança, cara. Não confiança apenas para mim que faço vídeo. Mas para te conversar com alguém. E eu vou dizer... Pô, cara. Isso vai ser um boost na autoestima dele. Vai ter... Porque os dentes dele eram bem, assim... Espaçados, né? Eram uns dentes bem esquisitos, assim, né? Arrumou tudo aquilo. Fez a bariátrica. Começou a emagrecer. Pô, um mês de bariátrica. Emagreci 20 quilos. Emagreci 25 quilos. Ele tinha mais de 200 quilos, né, cara? E... Só que nada disso... Assim... Poucos meses depois da bariátrica, ele já estava comendo... Almoçando... Tomando o café da manhã. Almoçando e jantando McDonald's. Né? E... Desculpem, né? Eu não sou nenhum exemplo de uma vida saudável. Nem nada disso. Mas eu sei que se tu... Usar as três refeições dos dias para comer... Fast food. Ou junk food. Né? Ou comida lixo. Tu não vai conseguir emagrecer, né? Tu vai ter uma qualidade de vida merda, né? Não apenas emagrecer. Mas ter uma... Uma qualidade de vida merda, né? Então, tipo... O Buggy foi a primeira vítima profissional que eu conheci. E isso fez com que eu parasse de seguir o canal dele. Onde eu não desse mais bola para ele. Mas, novamente, guardo as risadas e as coisas boas que a gente passou numa caixinha pequenininha lá dentro do meu coração. E... Sei lá. Só que eu não vejo... Eu não vejo um comeback, né? Eu não vejo ele voltando ao que ele era antigamente. Porque o canal dele virou um poço de negatividade e um poço de apenas coisas ruins. Sabe? E... Sei lá. Pra mim, esse é o tipo de conteúdo que não me agrada. Não que eu queira ver os meus criadores favoritos só falando da parte boa da vida. Ou só dançando e brincando. Mas eu também não quero ver alguém falando de... Abuso sexual e outras coisas. E depressão. Todos os vídeos. A todo momento. Porque isso ativa a carta da empatia com alguns. Mas eu acho isso uma bela bosta, né? É por isso que eu não sigo, por exemplo... Tem um cara aí no Brasil, aí. Que... Ele sempre usou a carta da empatia falando que ele era pobre, né? E... A única meta na vida dele era sair da pobreza, né? E quando ele saiu da pobreza... E quando ele saiu da pobreza... Ele viu que ele não tinha mais meta nenhuma na vida. E aí... Tava, sei lá... Saindo com a mina ali capa de revista. A mina nem queria ter filho com ele. E aí... E aí entra naquela parada, né? Começou a fazer tatuagem no rosto. E aí tu vê que... Nada contra quem tem tatuagem no rosto também, né? Cara, mas... Eu vejo uma tatuagem no rosto como um pedido de socorro. A moral é essa. Eu vejo uma tatuagem no rosto como um pedido de socorro. Mas a questão é que... Tu vê esses caras usando a carta da empatia. Sempre que tem algum problema na vida dele, ele usa a carta da empatia. É, vocês estão falando aí, né? O tal do Whindersson, né? Mas eu particularmente não tô nessa vibe, né? Algumas pessoas ficam ricas, mas acabam seguindo uma vida sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida vazia. Mesmo andando de Ferrari, mesmo curtindo as melhores festas, mesmo comendo as melhores carnes mijadas que o mercado pode te proporcionar. Mas ainda assim, a noite, quando tu deitar, vai ficar aquela paradinha assim. É por isso que muitas pessoas ricas, é por isso que muitas pessoas bem-sucedidas acabam indo pro álcool, acabam indo pras drogas. Porque eles sabem que, no fundo, no fundo, eles não têm propósito nenhum na vida deles. Não que esse seja o caso do Whindersson. Mas tô já... Entrei num outro parênteses aqui. Muitas dessas pessoas acabam entrando pro álcool, entrando pras drogas, porque, no fundo, no fundo, quando elas deitam à noite, elas não sabem mais o que seguir na vida, né? O que seguir na vida e qual que é o meu propósito agora. Meu propósito total e completo era ficar rico. E agora? O que que eu faço? Agora eu quero constituir uma família. E aí não consegue construir uma família, tá ligado? E aí acaba entrando em depressão, acaba... Acaba tendo uma fase ruim na vida, né? Mas eu... Eu fiquei... Eu não dou mais bola, eu não dou holofote pra esse tipo de gente, né?